Pepo jacaré, Pepo jacaré, Pepo jacaré Novinha vem, 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 vem Tô novinha o chapa quente, o cara de tralha Pepo jacaré, tá fudeu com os faz Ô novinha sapatinha, pode ver que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo Edu do momento Ô novinha sapatinha, pode ver que a hora é essa Ô novinha sapatinha, pode ver que a hora é essa Bota na botana, bota na botana, bota na botana, bota na botana, bota nela Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se tu abusenta sacada, duvido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Pepe, pepe, jacaré, pepe, pepe, jacaré, pepe, pepe, jacaré Novinha, vem, 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 vem Eu não vi o chapa quente, o cara de tralha Pepe, pepe, jacaré, tá fudeu com os faixos Ô novinha, sapadinha, pode ver que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo o teu grelhinho De como outra xereca Ô novinha, sapadinha, pode ver que a hora é essa Ô novinha, sapadinha, pode ver que a hora é essa Bota na botana, 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 bota nela Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se topo cê tá santa, convido que eu vou parar Eu vou botar, vou botar pra machucar Eu não falei, eu não falei, eu não falei que ia vir mais uma pedrada Terro deles, sonho delas, Thiago Silva, pica na xereca